Edu, um ano de canal Os Caçadores de Cervejas, cara. Grande comemoração. Não é fácil a gente, toda quarta-feira, durante um ano, sem falhar uma, postamos vídeos diferentes de cervejas do mundo inteiro. Uma melhor que a outra. E nada melhor do que comemorar com essa espetacular cerveja que está no livro, que a gente vai falar depois da vinheta. Os Caçadores de Cervejas Eu sou Alialto Astral, eu sou Eisenberg, quer dizer Edu Velego, e um ano de canal Os Caçadores de Cervejas. O que que nós vamos beber hoje, Edu? La Trapedoubel. Vou botar só um pouquinho. Afinal não é para beber, já que você não está bebendo. Edu, estou achando que esse bolo já foi meio comido. O bolo da semana passada. Pelo bolo da semana passada. Comemoração, sabe resto de aniversário? É, deve ser, né? Cara, o nosso canal, ele está sem verba, então a gente está com a mesma indumentária do vídeo da semana passada, depois vocês olham lá, o mesmo bolo da semana passada. É o mesmo bolo. O que que está diferente? A cerveja. Cerveja sempre diferente. A gente não gosta de repetir, a menos que seja muito boa. Muito boa. E essa é uma latrafe, uma cerveja que está no livro das mil e uma cerveja para o público. Sim, é uma cerveja holandesa. Uma dúbio espetacular. E estou tomando na taça oficial da latrafe. Lindíssima. Nossa senhora, que aroma. É, dúbio, né? Dúbio perfeita com doce e chocolate. Caramelada, né? Aquele cheirinho de malte puro mesmo. E, Edu, a gente fez um ano de vídeo. A gente já tomou de tudo e mais um pouco. Tomamos cerveja que custou mais de 300 reais, que foi a deles. Tomamos cerveja vencida. Quase todas, né? Se bobear, essa aqui também é. Não, é. É vencida, sim. Venceu em julho. Venceu em julho. Tá fácil. Tomamos cerveja sem rótulo. Sem tampa. Sem tampa. Porque a gente nem sabia que cerveja que era. Tomamos cerveja lá dos Arautos. Arautos do Evangelho. Vejam esse vídeo. Vejam esse vídeo. Foi o vídeo que mais tivemos visualizações. Comentários atrás de comentários. E vamos fazer outro parecido, mas de um outro local. Vai dar spoiler agora, não? Não. Vocês vão, acompanhem. Mas as cervejas já chegaram. As cervejas já chegaram. Vai ter muito vídeo legal nesse decorrer. Nós estamos, para quem está vendo o vídeo, sei lá Deus quando, nós estamos em 2023. É verdade. E nesse primeiro ano, de 2022 para 2023, muitas cervejas, mas a gente vai trazer muita coisa diferente. Vamos mudar um pouco alguns estilos de vídeo para arrecadar mais inscritos. A gente está com pouco inscrito. Galera, dá uma força. Inscrevam-se. É, compartilham. Não é isso? Claro. Se não... E comentem. É importante o comentário. Nós queremos ouvir um feedback. Sim, gostou, não gostou. O vídeo está longo, o vídeo está curto. Quer vídeo de uma cerveja, quer vídeo de dez cervejas. Se a gente não tiver um feedback, a gente vai continuar bebendo e comendo. A gente adora harmonização. Claro. Eu vou tomar mais um gole. Eu vou pegar esse bolo que nós já experimentamos no vídeo da semana passada. Muito bom. Onde o Eisenberg foi oficialmente apresentado a vocês. Se vocês não sabem do que se trata, vai lá no vídeo. Convidado especial. Um convidado especial. Uma bebida com o meu nome. Vai lá ver. Essa semana passada. E vou fazer essa experiência aí com o Eisenberg. Isso é muito bom. Hum. Eu já sabia que era bom, mas continua sendo bom nesse vídeo também. Hum. Hum. Muito bom mesmo. Hum. A combinação ficou legal, porque ele tirou um pouquinho do álcool. Essa cerveja tem oito por cento? Sete. Sete por cento? Sete por cento. Hum. E, gente, a La Trappe é uma cerveja trapista. Ou seja, é feita num local onde, pelo menos, tem um monge esperciense pelo menos supervisionando a produção. Se não tiver esse bom, não é considerado trapista. Não é considerado trapista. Não pode ter o selo, né? Essa aqui, o selo, tá na própria, na garrafa mesmo. Mas é uma cerveja sensacional. Ah, tá aqui o selo. Trapista. Somos, originalmente, belgas. Essa é uma cerveja holandesa. Só um pouquinho do lado de lá da fronteira. A Bélgica também é um país enorme, né? A Bélgica também, né? Mas é um país gigantesco em qualidade de cerveja. Quantidade, qualidade... Bom, Edu, então eu tenho uma notícia pra você. Um ano significa que eu tenho direito a férias. Então, já que eu tenho direito a férias, e já que você não pode beber, e eu posso, eu resolvi que eu vou pegar minha mochilinha e vou fazer um tour por esse Brasil afora pra trazer cervejas bacanas e cervejarias bacanas pra galera. Então, Edu, foi um prazer eu conviver um ano com você. A gente se fala em algum momento, eu te mando um vídeo de onde eu tô e você escolhe uma cerveja pra eu beber. Boas férias... Melhor eu levar. Ha! Edu! Boas férias! Fui! Idem! Partiu! Deus do céu! Vou ter um pouco de sossego agora. Boa noite, pessoal! Boas férias pra todo mundo! Boa noite!